E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Alex, bem-vindos a mais um vídeo rápido de Fantasy War Tactics Andar 75 de TOD. Esse andar, ele é chatinho porque ele depende do que? Atravessar o mapa para matar o boss, ou não. Eu farei aqui dois métodos de passar essa missão, sendo essa a primeira a mais fácil, do meu ponto de vista. Aliás, vejam só meu time. Aran, Deimos, Frank Stein, Mei e Henry. Por quê? Todos eles atravessam o mapa, todos eles têm essa opção. Vou pegar uma xuxu aqui, só para dar uma da P básica, caso necessário. Pronto. Aqui, com eles, nós usaremos graça, tá? Esse primeiro método, eu acho ele mais rápido, por quê? Ele tem um diferencial, muito simples. O foco é matar esse terceiro aqui, o último de cima. Então, vamos lá, graça. Ah, lembrando que aqui, os monstros, eles causam silence, se eu não me engano, é silence. Ó. Não, dificilmente dá para saber com todos. Eu errei aqui. Puts, eu errei feio, por sinal. Ó, vejam que ele está recebendo dano de qualquer forma. Por causa dos que estão ao lado dele. Pronto, a Aran matou, já liberou ali espaço, ó. Normalmente não acontece isso, sinceramente. Mesma coisa aqui, Aran, ó. O foco, como eu falei, é subir. Mesmo que não mate os alvos. Aqui, ó. Opa, errei. Aquela hora eu também errei, né? O que estragou bastante da jogabilidade. Vejam que não é difícil. Ó, vamos lá. Ok, agora aqui. Ótimo. Como eu falei, o foco não vai matar esse que está aí embaixo. Puts, tem um monstro do lado dele. Que maravilha. Pronto, chegamos lá em cima. Ótimo. Aqui, agora, é bem perigoso. Pode ser que eu morra com todos, tá? O que eu farei aqui? Eu darei esse awakening só para causar stun nele, tá? Pronto. Só para encher a gauja do Lord's Mask. Pronto, aqui, ó. Graças, só por garantia. Mas vejam que o boss já morreu. Basicamente. Ah, não. Não foi o boss. Olha eu falando besteira. Ignorem. É, eu não vou conseguir subir com ele. Mas tudo bem. Agora aqui, ó. Essa personagem tem um dano extremamente alto e matou. Veja que ali embaixo está viva. Dá para fazer mais rápido? Dá. É, simplesmente ir atravessando com um. Mas até aí, né? Agora eu vou dar uma pausa que começa a parte 2 já. Pronto, pessoal. Ó. Aqui, a segunda parte, agora, é só com personagem de suporte. Precisa ser esses? Não. Não importa quais são os suportes. Porque a gente não vai necessariamente atacar. A Celestial eu gosto por causa do debuff em área dela. Perdão. Que ela ajuda os aliados em volta dela. Ó. Vejam aqui que são todos com suporte. E uma chuchuzinha só por garantia. Lá vamos nós. Pronto. Ah, uma dica. Quem tiver aquele set que permite pisar nesse Storm Bush, aqui, o espinhoso, é útil, tá? Pera aí que acabou de dar errado. Não era para sair de graça. Vou refazer essa parte. Ó. Vamos tentar de novo. Peço desculpas pelo errinho besta. E vamos lá. Pronto. Então, voltando, ó. Quem tiver aquele equipamento que permite andar em cima do campo espinhoso, é útil, ó. Aí, aqui, ó. É o Fire. Pode deixar ligado, inclusive. Ó. Vejam que ela não causa dano no monstro da frente. O foco é, literalmente, só carregar a gauze. Ó. E aqui, é um método bem demorado, mas dá certo. Tirando o Celestial, ó. Como ela está nesse campo, ela carrega mais. Aqui, ó. Carrega a barra. Mesma coisa. Ó. Basicamente, isso o tempo todo. Mais nada. E como tem vários healers, é mais fácil de sobreviver, de qualquer forma. Aliás, gente, a cura da Camila é a cura, tá? Ó. O legal, como eu falei, 5 healers, é de se dar o escudo, não tudo. É garantia de sobrevivência. Mais um. Mais um Hellfire. Mais um. Pronto. Ó, tá vendo? O Celestial sempre cura os aliados de volta. Isso é muito bom. Esquece a waiting, só o da Chuchu. Tanto que quem tiver bem, quem não tiver também, sem problema. E aí, tá o cachorro do vizinho. Vamos lá. Corre atrás dele. Ninguém manda ele correr. Pronto. Pronto. Não, atualizou. Vejamos... Ah, quase acabando. Seis turnos de 18. Só na base daqui. Eu achei que tinha acabado. Ai meu deus, que tristeza. Eu não lembro se ele enche a gauze, mas vamos tentar. Não, não encheu. Sem problemas. Olá. Fechei mais um. Só, só mais essa barrinha de gauze e termina. Pronto. Próximo turno é certeza. Ó. E acabou. Pronto. Olha só. Ué. Ah tá. Achei que não havia terminado. Então é só isso, gente. Esse daqui é o método mais demorado, no entanto, funcional. Na minha dual eu fiz muito facilmente porque, na verdade, eu não tinha nenhum personagem que atravessasse. O meu deus não estava upado, estava por uma estrela. Então eu precisei de personagens de suporte. E eles não estavam upados assim não, tá? Eles estavam tudo bem básico. Bom, vou ficando por aqui. Espero ter ajudado. Espero que gostem. Falou. Grande abraço. Não esqueça de se inscrever no canal. Deixe aquela curtida. Tchau, tchau. 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 Tchau.